Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Integral TV. Estamos aqui no Meeting dos Atletas, são 5h30 da tarde aqui no Japão de sábado. O Meeting começa às 6h e a gente está indo para lá. É dia de pegar o número da música, pegar algumas informações para o show de amanhã. Acredito que não demore muito, a gente já passou por uma mini feirinha que tem ali em cima com os expositores e agora a gente está se encaminhando também para o local, para a sala do Meeting. Então vamos lá, vamos acompanhar. Chegamos aqui no local do Meeting dos Atletas, já tem alguns atletas aqui aguardando. A gente vai entrar, sentar na cadeira e esperar que comece às 6h. Faltam uns 20, 25 minutinhos. Feito galera, número na mão. Dessa vez o número da sorte é o 67. Já peguei o número, já peguei os pulseiros, os acessos. Assinamos os cartazes que tem ali na mesa, eu mostro o pessoal. Depois eu mostro lá pertinho. Tá bom. Já entreguei a música, eles também deram já uma medalha de participação. E essa jaqueta aqui para cada atleta. Que fique claro que a gente não vai voltar só com essa medalha ali, hein? É isso aí. Linda essa jaqueta, nossa. Linda, né? Agora é só a gente tirar uma foto em grupo, depois a gente está liberado. É, a gente vai lá ver da pintura também, né? Conversar com o pessoal, ver se precisa chegar mais cedo. E aí? Vamos lá. Feito? Feito? Feito, agora a gente vai ver da pintura. E vamos pra casa, descansar e comer. Descansar e bora. Qual que você vai levar pra casa? Vamos lá. Vai. Lindo, né? Lindo demais. Pensou num cinturão desse lá em casa? É o que está faltando, porque você já tem espada, tem troféu. Falta o cinturão. Falta o cinturão. Ele vai estar lá. Semana que vem vai estar lá em casa, se Deus quiser. O gramado está sendo feito. Música Chegamos do meeting, galera, agora vou fazer mais uma refeição. R$ 350 de arroz, R$ 120 de tilápia e R$ 15 gramas de amêndoas. Eu tenho mais uma refeição ainda hoje. Agora já são 8h30 da noite. Tenho mais uma às 11h. Depois eu durmo, que amanhã eu acordo às 5h30, fazer a primeira refeição às 6h. Eu tenho que ir para a pintura às 9h30 da manhã. E é isso aí, tudo certo no princípio. Eles pediram para chegar uma hora antes no backstage. Antes os atletas tinham que estar às 2h da tarde lá, agora é uma. Talvez eles adiantem um pouco o show. Não sei por que pediram para chegar uma hora antes. Mas a gente vai antes então. Estava previsto para entrar às 17h, né? Primeira entrada da Open. Open sim, porque tem biquíni e men-sizique antes. Bastante atleta, biquíni. Men-sizique também. Open também tem bastantinha. Mas é isso aí. Então vamos lá comer. Preparar para amanhã. Bom, 8h da manhã de domingo, dia do show. A gente está indo para a pintura, que fica num prédio a uns 100 metros do local do evento. Acho que é a Protan que vai estar lá pintando. A gente conseguiu o horário às 8h30 da manhã para a primeira mão de tinta. E às 11h da manhã para a segunda mão de tinta. O evento começaria às 2h da tarde, mas ontem eles pediram para chegar a 1h da tarde no backstage. Talvez eles vão adiantar um pouquinho o show. Mas está tudo dentro do horário, tudo certinho. Tem tempo de folga, eu gosto assim. Não gosto nada muito apertado em questão de horário. Porque se acontecer algum problema, acaba se atrasando. E isso gera ansiedade, né? Ansiedade é tudo que o atleta não quer antes da competição. Tem que se manter o mais calmo possível, focado, concentrado. Tem que estar mentalizando. Então, mentalizando a vitória. Então, a gente precisa estar calmo lá com o tempo e está tudo certo. Então, vamos para lá. Vamos ver se vocês conseguem ver um pouco da pintura, se deixam filmar. Mas, de qualquer forma, a gente vai mostrando tudo o que vai acontecer e tudo o que a gente pode filmar lá também. Ontem eu vi um cartaz na porta do auditório dizendo que não dava para tirar fotografias lá dentro. A Débora vai ter acesso ao backstage. Vamos ver se ela consegue filmar alguma coisa no backstage. Acredito que sim. Se puxar a câmera ali, filmar só a gente e tal. De cantinho, acho que não vai ter problema algum. Então, hoje a gente vai conseguir, talvez, mostrar bastante coisa para vocês aí no backstage. Tá bom, galera? Vamos lá. Que é a hora do show. Chegamos super cedo aqui no backstage. O Victor fez a pintura bem cedo, porque foi o horário que a gente conseguiu. Então, está bem vazio aqui ainda. E ele está ali no cantinho, ó. A gente já colocou nossas coisas. Ih, ele está dormindo, gente. Está roncando. Vai ficar quietinho aí até o horário da competição. Aí, ali a gente tem todas as refeições. Tem água. Tudo que ele precisa até o horário da competição. Que vai ser mais ou menos daqui umas quatro horas. Vai demorar um pouco. Terceira refeição do dia, né? 350 de arroz. 15 gramas de amêndoas. E 100 gramas de tilápia. E 150 ml de água no copinho ali embaixo. Hoje, bem pouquinho a água, né, amor? É. A gente teve que sair cedo por causa do horário na pintura que estava disponível. Então, a gente foi os primeiros a chegar no backstage. Tem alguns atletas que chegou. Aqui tem só umas, tem umas malas no chão. Mas ainda está bem vazio. Mas a gente está bem acomodado. Está bem confortável aí no cantinho. Então, está de boa. Pelo menos está quentinho aqui, que lá fora está um frio danado. Está cinco graus. Cinco. Cinco graus e chovendo ainda. E chovendo. Passei um frio danado para sair da pintura. E vim até aqui porque fica a uns mais cem metros do... É em outro prédio, né? Fica mais cem metros de distância. Caminhar na rua. Nossa, passei um frio danado. Então, agora está quentinho. Cinco minutos, tá? 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 Se inscreva. 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 no vídeo deじゃない. aqui no Japão. competindo. Então. tudo é. gratificante. a gente. viu todo. o lado. também. E isso aí. mais um show vinte atletas. top 5. foi um. foi um grande resultado. e agora. agora vamos. assim. Claro. Parabéns. Obrigado. Vamos embora.